Olá! E aí gente linda do meu Brasil, tá tudo beleza por aí? Por aqui tá tudo no maior gás pra começar mais um Estação Plural. Eu sou o Fefito e tô junto com minhas parceiras lindas, inteligentes, bem resolvidas e cheirosas, por que não? Mel Gonçalves e Elen Oléria. E eu quero receber com muito carinho a nossa convidada de hoje, que é a atriz e apresentadora Natália Laje. Bem-vinda! Muito bem-vinda! Boa, muito legal estar aqui com vocês. Obrigada a vocês por me receberem. A Natália tá em casa, na televisão, aqui, na nossa casa. Ela começou a atuar bem menina. Seu estreia foi aos 9 anos de idade. E tá aqui nessa casa também, na TV Brasil, onde se apresenta o Revista do Cinema Brasileiro. Muito legal! Então, que bom que tá todo mundo numa boa, porque vocês, de casa, já são nossos velhos conhecidos. Já sabem como esse programa funciona. E se tem alguém chegando hoje, sinta-se muito bem-vindo. Porque é agora que a gente começa o papo. O programa de hoje tá bem massa, viu? Tirem as crianças da sala, que a gente vai falar de lendas urbanas! Sabe aquelas histórias que nos assombram e nos fazem acreditar em coisas impossíveis e duvidar da própria realidade? A senhorita Helen Oleria foi pra rua pra descobrir algumas lendas urbanas que o povo se lembra. Roda, VT! Lendas urbanas O que se esconde nas sombras? Teorias da conspiração Você acredita? Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai Quem foi Conta pra gente qual lenda você já ouviu? Eu já ouvi várias, mas uma que eu fiquei com muito medo foi a da Maria Sangreita, do espelho. 11 de setembro, caso Kennedy NASA São alguns casos, mas se o homem realmente pisou na lua Alguns desses casos que eu acho os principais As pessoas vão na frente do espelho e falam o nome dela três vezes Aí ela aparece, mata os outros E se chamar mais de duas vezes, ela sai pra fora do espelho E houve 11 de setembro, até onde aquilo não foi um holograma? Ou até onde não foi uma bomba que colocaram um holograma pra dizer que foi um avião? E os aviões não existem, né? Nunca ninguém achou a carcaça dos aviões Você acredita que todas essas histórias que o povo conta Essas lendas, essas teorias da conspiração Tenham um fundo de verdade Se tem lenda, tem algo a aprender Alguma coisa aconteceu Eu não acredito, mas pode ser que tenha Hoje, adulto, eu sei que tinha um fundo de verdade Mas é uma verdade falsa Tipo, a loira do banheiro pra você não ficar no banheiro O adulto aplicava essa história sobre a criança Pra não ficar no banheiro, zoando no banheiro Acho que a da Maria Sangreita foi a que deu mais medo Por isso Cuidado com a Maria Sangreita Você já ouviu falar de Maria Sangreita, Natália? Não, eu lembro que tinha uma moça do banheiro A loira do banheiro A loira do banheiro A loira do banheiro Eu lembro que tinha uma coisa do disco da Xuxa rodada ao contrário Ah, é? Não tinha isso, gente? Começaram de subliminar Vocês nunca rodaram o disco? Não Eu rodei demais, tá? Eu lembro que tem um dos Beatles que fazem isso pra gente Uma das músicas dos Beatles que fala alguma coisa A capa do disco, acho que é do Yellow Submarine Tem o Paul McCartney morto E dizem que ele morreu e foi substituído Sargent Peppers Sargent Peppers, isso? Mas isso também falam sobre a Avila Vini Isso, falam sobre o Wesley Safadão Sério? Ele morreu e foi substituído A Anitta também Sério? Maravilhoso Que onda Porque teve um acidente com o Wesley Safadão Que é o mais recente que eu lembro Teve um acidente com o ônibus da equipe dele Eu acho que alguém morreu da equipe dele E acham que o Wesley também morreu E foi substituído por esse homem Que se veste melhor que o de antes Maravilhoso Maravilhoso Eu só sei que as pessoas acham muita coisa, né? Mas, por exemplo Eu, o que me marcou muito na minha infância Foi a Maria Ogudão Que era uma entidade que aparecia também no banheiro Que você dava três descargas Você dava três descargas e falava Maria Ogudão, Maria Ogudão, Maria Ogudão Aí, tipo, essa mulher aparecia E eu não sei como é que ela era Porque eu nunca dava tempo dela aparecer Eu sempre saia correndo antes Claro, né? Mas as pessoas falavam que era um problema Tem uma coisa também, assim Que lendas urbanas acabam virando boatos E boatos perigosos Tem essas lendas urbanas Que são criadas pela histeria coletiva Eu lembro de um caso de linchamento Aqui no litoral paulistano Que tinha uma menina Uma mulher que aliciava crianças E era pedófila E aí dava uma descrição Que bateu com a descrição De uma moradora de tal comunidade E a comunidade inteira linchou ela Que era inocente e ela morreu Nossa, que horror, gente Ai, que desespero É um desespero Então lendas urbanas Podem ser muito divertidas pra um lado Mas podem ser muito extremas pra outros também Exato Tem algo de caótico também Que eu acho que tem a ver com os segredos As coisas que não chegam até nós Que eu acho que tem a ver com uma esfera de controle mesmo Gente com muita grana Ou gente com conexões políticas extremas E se falou disso no VT, né? De, sei lá, o lance das torres gêmeas De ser uma possível justificativa Pra o início de uma invasão territorial De uma guerra, né? E aí eu acho que é complicado Quando a lenda urbana ganha uma E atrai uma dimensão A probabilidade Exatamente Porque tem um documentário, inclusive Que fala sobre isso, né? Das torres gêmeas De que teriam, sei lá, explosivos nas torres E que aquilo teria sido tudo armado E que o Bush teria um conchavo com o Bin Laden Pra poder vender arma Porque, na verdade, uma das coisas que move o mundo É essa indústria armamentícia Então, se você produz guerra Você produz medo Você produz terrorismo Você produz medo Se você produz medo Você produz a vontade de se proteger E aí as pessoas se armam mais pra isso Então, aí fica macabro o negócio Porque são dimensões Eu tenho uma teoria sobre lendas urbanas A minha teoria É de que lendas urbanas Servem pra gente dar sentido à vida E dar sentido àquilo que a gente não entende É uma maneira da gente lidar com a morte Se a gente for parar pra pensar A gente Toda vez que fala em lenda urbana Fala de coisas assustadoras Que, de certa maneira, estão lá do outro lado E estão vindo aqui buscar a gente Põem a nossa vida em risco Ou a gente fala de lendas urbanas Quando algumas vidas já se perderam Pra justificá-las Como é o caso do 11 de setembro Às vezes, os traumas Ou os medos São tão grandes E a gente não entende É a realidade É tão inexplicável viver essa realidade Que a gente pensa Um outro sentido Pra o que tá acontecendo A gente dá um outro sentido pra vida Tem a coisa do oculto também, né? Eu me lembro de uma vez Estar em cima da casa Com a minha irmã A gente tava olhando pro céu Curtindo as estrelas e tal E conversando E aí, de repente, a gente viu Uma luz multicor Ninguém me contou E eu não li em lugar nenhum Eu vi Uma luz multicor Eu falei pra ela Olha, um helicóptero Essa hora da noite Que engraçado Que ele tá voando tão baixo Aí a gente ficou olhando Aí ela falou Mas helicóptero não voa pra trás Cara O que é isso, velho? Amiga, era um drone Três Era um drone Três Naquela Pode ser, né? Naquela época A gente não tinha ainda Ouvido falar nesse tipo De tecnologia Mas foi algo surreal E aí a gente vê essas coisas De que existem extraterrestres Se travestindo de humanos E andando entre nós Mano, Natália fez uma novela Que ela namorava um extraterrestre Aí eu ia falar Eu fiquei muito ligada no céu Nessa época Eu tava louca pra ver um troço E eu comecei a ler pra caramba Pra caramba Sobre ufologia e tal Eu vi luzes bem estranhas Eu não sei o que era Mas eu vi luzes fazendo assim Ó Vuf E desaparecendo? Eu vi coisa que apagava aqui Acendi aqui Ah, mas isso acontece De cara, gente Ah, mas isso acontece É, ó Isso eu vejo muito Gente, mas é uma parada Muito assustadora Da gente pensar Que a gente não tem controle Isso da gente Imaginar que existe Uma esfera política Que tem acesso A informações Que a gente não tem A NASA sabe de tudo Não, às vezes Aqui no nosso país A gente tem uma A gente tava conversando Outro dia Da Operação Prato É, Operação Prato Que na década de Foi 70, não era? Você devia saber da Operação Prato Que na época não tinha aberto Os documentos A Operação Prato Foi uma operação Dos anos 70 e 80 No Brasil Na ilha de Marajó E isso abriu Quando se liberou O sigilo A certos documentos Foi em colares Até hoje A gente chega na região E a cidade Meio que fez disso Um marketing Pra turismo Sim Porque existem pessoas Ainda vivas Que dizem que Na época Elas mostram as marcas Parece uma queimadura Sim É uma marca dupla Que dizem que as pessoas Recebiam objetos voadores Redondos E é isso Chama Prato Porque pareciam pratos É como se fossem Grandes vagalumes Que picavam as pessoas E com isso Tipo chupa cabra Isso Com luzes multicor E aí a galera desesperou Começou a chamar O Exército Brasileiro Tem uma figura emblemática Nesse evento Chamado o Irangê Que eu acredito Que ele era um Ele transcrivia As conversas E as coisas Ele veio a público Ele espalhou a notícia Ele dizia que achava Que o público Que a população Tinha que saber O que estava acontecendo E ele apareceu Um dia Eu digo que ele estava Suicidado Ai gente Eu fico arrepiada Olha aqui Ele morreu Ele apareceu Enfim Eu acho que tem Muita coisa acontecendo Mas o mais louco É que isso está documentado Pelo governo Tipo não é uma história Que se conta E que vai passando adiante Isso está documentado Isso foi uma operação Militar no Brasil E é meio fascinante Que a gente tem É um país Com tantos problemas Que também tenho pensado Em ovnis Me dá um medo Um pouco Mas você chegou A ver essas coisas Você viu algo Algo de concreto Porque eu acho Que é a coisa da luz Não sim Tipo uma luz vermelha No céu Ai gente Eu vou passar de maluca Não vai Que eu acredito em você Eu vou falar Eu não sei o que é também Mas era uma luz vermelha Que acendia Eu vi duas coisas Eu vi essa luz Que acendia E apagava E aí acendia Aí sumia aqui Aparecia aqui Acendi e apagava Aí aparecia aqui Acendi e apagava E o outro era Parecia uma estrela Estava parada no céu Parecia uma estrela Prateada E parada E eu ficava horas Olhando para o céu Maluca E aí de repente Ela fazia assim Pode ser uma estrela cadente Mas eu nunca vi uma estrela cadente Parada Que caiu Eu já vi uma estrela atravessando Aí ela fazia assim Aí caía Meu Deus do céu Eu não sei o que era Pode ser qualquer coisa Tem essa história da tiazinha Vocês lembram da tiazinha? Lembro Tiazinha Estou tirando toda Toda minha memória de escultura Inútil do bolso agora Lembra da tiazinha A tiazinha ficou muito famosa Na época Porque além de fazer O que ela fazia na TV Ela falou que via Gente O que ela viu O que era o seu ET na novela É verdade Era o meu ET Era o namorado dela Era verdade Nessa época Ela disse que viu Na Marginal Um OVNI Aqui em São Paulo Mas teve uma época Que foi moda também Que era um dirigível Eles negam que seja um dirigível Até hoje Controlam certos impulsos É verdade Mas vocês acham Que a gente precisa do medo Pra ter de fato Acho que o medo controla Mas quem que controla A partir do medo Porque controla Quem tá controlando Sabe Se existem forças atuando Eu quero saber Mas será que a gente precisa do medo? Eu acho que sim Na verdade Pensando aqui Porque o medo é um balizador Mas viver com medo Não é legal O medo te protege Mas tem uma coisa muito linda No documentário Da Nina Simone Que pra mim É a definição mais linda De liberdade Que ela diz Que a liberdade É não ter medo Eu nunca ouvi um troço Tão avassalador Assim Tão potente Porque é realmente isso Assim O medo Ele te paralisa Ele te trava E ele te tolhe Ao mesmo tempo Ele te protege Em alguma medida Porque se você Se joga absolutamente Em tudo Sem medir as consequências Você pode se machucar Pra caramba Também Então Eu acho que é Essa equação Um pouco assim De você Se permitir Se jogar nas coisas Acreditar nas coisas E ter essa liberdade Né De Enfim De De fazer o que você acredita Mas ao mesmo tempo Também Se protegendo um pouco Né Assim Não sei Eu acho que é possível A gente ter medo Mas ter coragem também Né Não Porque eu tenho medo Mas eu também tenho coragem É porque o desconhecido Sempre provoca medo É normal Né O medo Ele é humano Para além de qualquer crença Para além daquilo Que a gente É Das nossas ideologias Das coisas que a gente Entende intelectualmente Ele é primitivo Ele é um troço Que a gente tem Que o bicho tem Entendeu Então é A gente tem que aprender A lidar com ele E não ser escravo dele Ao mesmo tempo É Entender Que existem energias De todos os Os tipos Né Assim E E nada é Absoluto As coisas são misturadas E Enfim Viajei Não Viajei Não Tem um medo Bem palpável O que? Eu tenho medo Palhaços Para E tá na moda Esse negócio Eu morria de palhaço Eu adoro palhaço Tem um monte de gente Que não gosta de palhaço Tem medo de palhaço Eu sempre tive medo Você viu que palhaço era assassino Foi coisa do Stephen King Por exemplo Eu morria de medo Do esse palhaço Eu era criança Eu dava piti Com palhaço Eu chorava Não queria de jeito nenhum Nunca gostei de palhaço Nunca Desde criança Pra mim Sempre foi uma figura Tipo Demoníaca Demoníaca Bizarra Sabe Não achava bonito Não Não gostava Não achava legal Eu acho Eu fiz alguns cursos De clown Lá no Rio Tem um palhaço Que eu gosto muito Que é o Márcio Libar E Figura Ele é incrível Cara Ele é maravilhoso E Eu acho que tem uma coisa No palhaço Que é muito linda Que é o nosso ridículo O que é o palhaço Em primeira instância É a criança É o desprotegido É aquilo que erra Que não sabe Que cai Que é o esquerdo É o atravessado Então tem uma coisa Da filosofia do palhaço Que eu acho muito linda E é uma onda Especial mesmo De exposição E de expor Um lado muito Íntimo Às vezes E é aquele ridículo Que você geralmente Não gosta Quando fica exposto Mas eu acho Que é por causa Dessa história macabra Dos palhaços Os bobos da corte Tinham essa onda Que o nariz Do palhaço É vermelho Porque O palhaço Para fazer graça Chegava a cortar O próprio nariz Tem umas histórias Medievais Eu não sabia Que incrível Eu estava lembrando aqui Antes de a gente Encerrar o bloco É uma história De uma época Que não tinha redes sociais Mas que gerou comoção Na cidade inteira Que é São Paulo Tinha um jornal Chamado Notícias Populares Que falou a história Contou a história Do bebê diabo Uma criança Nasceu com uma deformidade Num plantão de domingo Que não acontece muita coisa E aí eles tentaram achar A criança Não acharam Mas aí resolveram Que essa deformidade Eram chifres E batizaram essa criança De bebê diabo No dia seguinte Nas bancas Nasce o bebê diabo Em São Paulo Uma ilustração De um bebê Com chifrinhos O jornal esgotou Nas bancas A demanda pela história Foi tão grande Que a história Teve que ser continuada Por semanas Eles tiveram que Fabricar a notícia Porque o jornal Acreditou na própria mentira E o público Acreditou na mentira Do jornal Gente, que história E a tal ponto Que se iniciou Uma caça Pelo bebê diabo Em São Paulo E a história Foi tão grande Que o jornal Teve que contratar O Zé do Caixão Gente Pra dar uma busca Pelo bebê diabo E dizer que Tava tudo limpo Ele tinha sido exorcizado Tava tudo certo Porque as pessoas Não saiam mais de casa A noite Serão ABC Paulista Por medo do bebê diabo Tinha manchetes como tipo Bebê diabo É visto pegando o táxi Abre aspas Soca pro inferno Então Eu tô chocada Tem que ter muito cuidado Na hora de criar Uma lenda dessas aí Porque tem que segurar O rojão, né Imagina Maravilhoso Então você aí Bebê diabo Pensa bem, tá É impressionante A força que essas histórias Assombrosas Têm de se espalhar E sobreviver no tempo Acho que elas alimentam Nossa curiosidade mórbida E também aguçam Aquela sensação Que a gente não tem A percepção De tudo que tá acontecendo No mundo A gente procura dar sentido Pra isso, né São alimento Pros mistérios Que nos envolvem Eu ainda tenho muito mistério Pra descobrir na minha vida Espero que você também tenha Ui Sai daí, não Que a gente desvenda mais mistérios Nos próximos vlogs Misterioso Estação plural volta já Gente Olá, nós estamos de volta Minha gente Com Estação plural Sim, transmitido pela TV Brasil E pelas rádios Nacional e MEC Eu sou Helen Oléria E nós curtimos as histórias E lendas urbanas Mas a gente também curte Aquela boa e velha verdade Sem sombra de dúvidas Nós estamos aqui com você Toda semana Você perdeu algum programa Você quer mostrar Para as coleguinhas Alguma coisa Vai lá na nossa página No Face Tá bom? No site da TV Brasil Tem também E no Youtube Procura o Estação plural Que você acha A nossa convidada de hoje É a atriz Natália Laje Nós vamos passar Para o próximo assunto Vamos nessa Natália? Vamos embora Nós vamos falar agora De assédio moral Uh, que chato hein gente O assédio moral É aquela maneira Que a pessoa encontra De te humilhar De te expor De fazer graça De coisas suas Que não são engraçadas O assédio moral É uma maneira De te diminuir De fazer ironia Com as suas fraquezas De te constranger O assédio moral Pode acontecer Em família No trabalho Ou mesmo dentro De um relacionamento Afetivo sexual E te submeter A um estresse exaustivo O Estação plural Foi conversar Com o psicólogo Leandro dos Santos Sobre o limite Entre a brincadeira inofensiva E o assédio moral Vamos ver? A gente pode brincar Com o outro A gente pode Até exagerar Com o outro Até o momento Na qual o outro Acha graça Na qual o outro Participa Quando a gente fala De assédio moral Especialmente Nas relações Mais profissionais Por exemplo O que se oculta Por trás De brincadeiras Por vezes São da ordem Da violência Ou até mesmo Da ordem Da perversidade Uma das maneiras De você saber Se você está passando Por um assédio É via de regra Até onde a minha Experiência clínica Demonstra A repetição Dessa situação Geralmente Não são situações Únicas Um determinado prazer Na qual aquele Que assedia Sente Não consegue ocultar E principalmente Consultar o seu coração Porque o coração É a sede Das nossas paixões Quando somos feridos É lá que dói E é de lá Que emana o primeiro sinal E eu acredito Que quem pratica O assédio moral É... Que em certos casos Beira a perversão Além de ter um prazer Nisso Também demonstra De como essa pessoa Lida com o poder O assediador Ele também é um escravo Disso Ele tem um prazer Relativamente Mórbido De descontar Em alguém Que está perto E pouco pode fazer Contra isso Mas por outro lado É... Ele também Acaba É... Ficando prisioneiro De um laço Que eu ousaria Estabelecer Uma analogia Com o sadismo E o masoquismo O sadismo O sadismo Precisa De um masoquista Para existir E o masoquista Ele precisa De um sádico Também Para... Enfim Para poder Fazer uma dupla Né... Eu acho Que a gente Está falando De um assunto Muito sério Muito complexo Eu tenho a sensação Que certos ambientes Favorecem O assédio moral E vou mais longe Eu me pergunto Não porque as pessoas Saem de lá Mas porque algumas pessoas Permanecem por lá É... Natália Você já Já teve que lidar Já conheceu Eventos relacionados A assédio moral Olha... Eu acho que em maior Ou menor escala Viver em sociedade É essa equação Entre a minha liberdade E a liberdade Do outro Né... É... Eu... Eu sou uma pessoa Que o meu norte É sempre o amor O meu norte É sempre É... A gentileza É... A troca O afeto É por aí que eu vou E às vezes Eu me sinto despreparada Porque eu sinto Que tem registros De relações Que ficam Num lugar Que eu sou pouco hábil De brincadeira Porque aí tem dois lados Do assédio Né... Porque ele pode ser explícito E ele pode ser implícito Quando ele é implícito Você precisa reconhecer Se ele é a sua insegurança Ou se ele é real Aí você entra Numa camada Muito... Muito louca Sabe... Mas eu acho que a gente tem que É... Aprender a Ouvir o outro Respeitar o outro E... E tentar fazer com que o outro Respeite a gente também Eu acho que em maior ou menor escala A gente vive isso No nosso dia a dia Nas nossas relações De trabalho Relações familiares Relações amorosas É um... É um equilíbrio delicado mesmo Que a gente vai... Vai travando, né? Assim... Eu não sei se eu saberia te dizer Agora um exemplo específico Nunca, por exemplo Eu fui assediada sexualmente Uma coisa que... É... É uma lenda urbana Da minha profissão Uma lenda urbana Mais ou menos É assim... Isso nunca aconteceu comigo Ah, as atrizes Tem que... Sair com os diretores Ou tem que... Ficar com alguém Pra conseguir um papel Ou... Mas muitas vezes São constrangidas Ou atores também Às vezes Tipo... Enfim... Isso eu já soube De várias histórias Que eu não sei se são Ou não verídicas Mas isso eu nunca Passei Mas tem essa coisa do ator De estar sempre em grupo E em grupos Você... O meu trabalho é um trabalho De muita intimidade Muitas vezes Com pessoas que eu não conheço Então você chega lá Você tem que automaticamente Trocar E se abrir E se botar numa posição Vulnerável Num ambiente Que você está ainda entendendo E aí podem ter brincadeiras Podem ter coisas Que te machucam Mais ou menos E o assédio moral Ele pode partir De qualquer lado Ou ele vem Obrigatoriamente Alguém que é superior A você Mas o Leonardo Falou sobre isso No VT Ele disse que Uma das marcas De um assédio moral Pra você saber Se você está sendo submetida A um assédio moral E a repetição Dos eventos Tem um... Ela precisa estar presente E ele é verticalizado Ele é sempre de cima pra baixo É que é isso As pessoas geralmente Sentem que não podem Já foi assediada Várias vezes moralmente Eu acho que é uma coisa Que... Nossa É uma coisa que Eu acho que está Meio presente Às vezes a gente Não entende Não enxerga Porque igual ele falou É difícil de identificar Mas é quando a gente Começa a expandir um pouquinho Os nossos horizontes A gente começa a perceber Esse tipo de violência De enxergar Que às vezes A pessoa que está ali Do seu lado Está te achando incapaz Ou está te fazendo de burra Eu acho que Dentro do machismo A gente encontra Bastante disso Eu acho que Isso vem muito mais De homens Para com mulheres Assim Eu sinto bastante isso Aquela coisa do Men explaining Sabe? De você falar Que você sabe E a pessoa Mesmo assim Te explicar Sabe? Isso já aconteceu Muito comigo Isso acontece muito Eu falo assim Você sabe dirigir aquele carro? Sei Não, mas peraí Você sabe Que você tem que pegar E fazer isso e isso Não vai, pelo amor de Deus Não vai estragar o negócio Tipo, você já fica Meio aquada Então já é uma espécie De assédio Tipo, você está dizendo Que você sabe Por que você está Continuando falando Assim comigo Como se eu fosse Uma criança Isso acontece bastante Comigo Das pessoas me tratarem Como alguém Que não sabe Simplesmente Não sabe o que está fazendo É uma sede É uma sede Para mim Acho que tem a vez Que você está falando Do feminino Assim, de alguma forma Assim, da gente ser Olhada Como se a gente Precisasse desse amparo Assim, sabe? E às vezes Às vezes até precisa mesmo Porque somos humanos Acima de qualquer coisa Mas às vezes não Às vezes é só Um exercício mesmo De poder e tal Que é delicado A Maria Alcina Comentou isso com a gente Que era uma das coisas Que ela se incomodava Esse tipo de situação De ela ser tratada Como incapaz Incapaz frágil Eu entendo que Às vezes é tão sutil mesmo Que para muitas pessoas Que estão inseridas Dentro de uma situação De assédio moral É muito difícil identificar Para conseguir sair Mas quando a coisa Começa a minar Muito a autoestima A pessoa está se sentindo Sempre muito humilhada Muito exposta Por isso que é bom Quem tem amigo Quem tem amiga Tem tudo Com toque no homem Não deixa a pessoa Fazer isso com você Porque é isso Lembrar que a gente Está sempre inserida Numa relação E a gente também Precisa dar a temperança Dessa coisa O limite também está em mim A letra também é você Preciso me colocar Na cena E é engraçado Que a gente vai Identificando isso Aos poucos É um processo muito lento Para a mulher Eu acho A coisa de se desconstruir De perceber a relação Que você tem com o mundo E tudo Eu concordo De falar Por exemplo Eu posso Se eu posso pegar aquilo Por que eu tenho que deixar O cara fazer isso por mim Isso me torna dependente dele Entendeu? Isso dá Eu concordo Que vocês têm que se desconstruir Mas se se desconstruir Num ambiente de trabalho Desculpa eu ter descortado Mas é que eu queria Que você complementasse nisso Se desconstruir Num ambiente de trabalho É mais difícil Porque você tem Uma autoridade sobre você E é o medo de perder o emprego É o medo de perder o emprego O medo Inclusive acho que De perder Uma certa confiança De atuação Sei lá Não vou poder fazer isso Não vou ter essa responsabilidade De ser marcada De ser carimbada Gente Ninguém quer ser carimbada Ninguém quer ser Tipo fiscalizado A partir do momento Agora você está sendo observada E tem processos Que são tão rápidos Processos de trabalho Fazer uma novela Por exemplo Que brincou até que A fábrica é se fazer pizza Que é cena, cena, cena Muita cena E que os diretores Não são necessariamente Delicados Porque tem pressa Para fazer aquilo E às vezes são Dois pés na porta E muitos deles São famosos Quer dizer Pelo menos nos anos 90 Muitos deles eram famosos Como assediadores morais Por isso Que eram grosseiros É difícil conviver assim? É muito difícil É muito difícil Eu lembro De uma experiência Específica Mas que eu fiquei Oprimida Engraçado Que o diretor Falou uma coisa Que eu não gostei Me deu uma debochada Assim Porque eu estava fazendo Teatro na época E aí ele Não sei Ele me deu uma debochada No talkback Assim Tipo alto Eu era mais novinha Assim Eu era adolescente Não teve nem reação Não Eu fiquei quieta Eu lembro Mas eu fiquei Eu lembro que isso Ficou em mim Assim Sabe Hoje em dia Eu acho que eu já Me colocaria de outra forma Você responderia? Acho que sim Mas eu acho que isso está caindo em desuso Também um pouco Dentro da televisão Sobretudo Assim Esse tipo de diretor Que grita Não está tendo mais muito espaço Não Eu soube até de alguns Que já não estão mais Trabalhando Sabe Eu acho que tem uma coisa Também de uma conquista Da classe Da classe artística Do feminismo Trabalhando Assim Acho que tem uma A gente está mesmo Numa mudança De paradigma Que Ai que bom Que está transformando As coisas E parecia que era um ambiente De Pode tudo Porque a pessoa está ali Enclausurada com você Numa sala de teatro E nesse momento Da direção O público Não está acompanhando O processo Então parece mesmo Que a pessoa pode fazer tudo E abusar Porque eu acho que é o que acontece Num escritório Por exemplo Aí vai ser sempre A sua palavra Contra a da pessoa De autoridade Contra a do chefe Você não vai questionar Né gente Como é que questiona Como é que você questiona O poder do seu chefe Assim Fico pensando Por isso que tem que ter Lei trabalhista Porque senão Mas às vezes As leis não são suficientes Eu digo isso também Por experiências Que causa de uma prima minha E também por experiências Que causa minha Eu tive uma chefe Que olhava pra mim E dizia Ah onde já se viu Jornalista Que quer trabalhar Só oito horas por dia Jornalista fica até a hora Que tem que ficar na redação Não Eu tenho vida social Eu tenho Gente se casa me esperando Eu quero ser feliz Também Eu quero ser feliz Minha vida está passando Ali fora daquela janela Mas eu tenho o caso De uma prima Que trabalha Numa empresa aérea Inclusive E o superior dela Dá em cima dela Muito Ai que chato E ela foi a única Das amigas dela Que não cedeu Porque ele é Insistente E ameaça com sanções Então ela trabalhava Por exemplo De manhã O horário dela Passou a ser Desmadrugada Porque ela não cedeu a ele Ela casou Com um colega de trabalho Com um cara Que ela conheceu No mesmo lugar O cara Sabe que tem Um casal ali Está dentro das regras Da empresa A empresa sabe Que os dois estão casados Então tem Dias de folga Eles tem direito A uma folga por semana Ele faz questão De não fazer as folgas Coincidirem Para que os dois Não tirem as folgas juntos E é ele que manda no quadro E é ele que manda no quadro De horário Mas aí não tem um superior a ele A quem ela possa se reportar Várias meninas Que já foram assedizadas Por ele Nesse aeroporto Lá do Recife Inclusive Já procuraram Superiores dele E o RH E nada foi feito É uma palavra Contra a outra Mesmo que você tenha A palavra dos seus colegas Claro Seus colegas são seus amigos Eles estão contra o chefe Então a palavra do chefe Sempre vale mais Mas é muito brutal Que diante de uma denúncia Um caso como esse Não chegue às vias de fato Porque eu estou falando mesmo De processos Administrativos Sim Claro E se está atrapalhando O rendimento da pessoa No trabalho Acho que é interesse Da empresa também Ter o melhor resultado Das horas Que estão sendo pagas Investidas ali E é um trabalho pago Mas não é escravo Exatamente Então as coisas Tem que ser justificadas Por que eu não posso Tirar folga Junto com Tem algum outro problema Sabe Você pode questionar Isso dentro do seu ambiente De trabalho Se não puder Porque tem algum tipo De assédio moral Com certeza Verdade As pessoas costumam Justificar assédio moral Dizendo que a gente Tem problema Ali gente Já me coloca no meio Porque eu desfaço Tenho problemas Mas não aqui Porque a nossa diretora É maravilhosa Mas eu aprendi A lidar com assédio moral De uma maneira Que eu já conto Mas dizem que Quem reclama de assédio moral Não sabe lidar Com autoridade Eu de fato Tenho problema Com autoridade Imposta E não discutida Ou não contemporizada Eu na minha vida Tive uma resolução Depois de ter muito chefe Que me chamava de Fernanda Ou Fefita Ou qualquer coisa Tipo Eu ficava me fazendo Piadinha de gay De bicho O tempo todo Porque E achando que isso era Muito legal Hoje eu sempre defendo E diz isso A minha resolução foi Eu não tenho Mais chefe Que manda em mim Eu tenho chefe Que cumpre o que ele tem que fazer E eu cumpro o que eu tenho que fazer Para mim Que é minha obrigação Que ajuda O que ele tem que fazer Sim As duas partes Comprovar Comprovar um assédio E talvez Que não é Que não é Que não é Que está por trás Mas geralmente é É só uma piada Mas essa piada Quer dizer exatamente Outra coisa E você sabe A pessoa sabe Mas a pessoa também Não vai Entendeu? É picosíssimo E teve um caso Que inclusive É um dos casos Que fundamentou Que estartou De uma maneira Bem poderosa Todo o debate Sobre cotas raciais Dentro das universidades Que o professor Ari Sofreu Uma represália Dentro do processo Do mestrado dele E tudo E ele entendeu Dentro das sutilezas Do tratamento Que se tratava De uma abordagem De um tratamento racista E é isso Assim Na dimensão Desse caso A coisa ganhou Uma proporção Muito grande E culminou No processo No fortalecimento Do processo De cotas raciais Nas universidades Mas Falando de ambiente De trabalho Em 2014 As denúncias Relacionadas A assédio moral No ministério Do trabalho Aumentaram muito Mas a gente Entendeu E eu acho Que isso faz parte Da pesquisa também Que não necessariamente O assédio moral Aumentou em 2014 Mas as pessoas Começaram a denunciar mais E é uma porta possível Por exemplo Para uma prima Que não consegue Resolução dentro da empresa E direto no ministério Do trabalho Velho Sabe Mas depois Mas aí tem um outro medo Eu sempre coloco No lugar das pessoas Nesse momento Porque é Beleza Denuncia fora da empresa No ministério do trabalho Mas no primeiro corte Esse pessoal Quem vai embora Você sai fora Daqui a seis meses Quem sai fora Mas eu ainda acho Que é Importantíssimo A pessoa denunciar A pessoa não ficar calada Ela te faz diferença É verdade Hoje você disse Que falaria Que falaria Dentro da circunstância Que você ficou exposta Eu acho que a gente Tem que falar E se onde a gente fala Não resolve A gente precisa procurar Outras instâncias Não dá pra viver de capacho Sim Não dá mesmo Minha gente Eu sei que É o momento Da gente falar De denúncia E tudo mais A gente tá falando Dentro das relações Todo respeito A sua pessoa Que é pensando Nesse respeito Que a gente vai Submeter você agora Ao nosso Teste do Pajubá Você está submetida Agora é uma sede O moral do Pajubá Você sabe o que é Pajubá? Não Nunca vi nem comigo Eu só ouço falar O Pajubá É um palavreado Que ficou muito popular Entre as travestis Nas décadas de 60 e 70 70 e 80 70 e 80 É mais pra cá Do que pra lá Mas 70 e 80 Que acho que tinha Um código secreto De preservação As meninas se cuidavam Usando umas palavras Que só elas conheciam Então lá vem o Talibã Aí a outra já sabe Se organiza Organiza suas coisas Como a galera faz hoje Quando lá vem o Rapa A palavra vem o Rapa O Rapa A gente vai te dar Uma palavra hoje Do Pajubá Vamos te dar Três alternativas Você vai pensar E se você acertar Você ganha o troféu Irene Ravash Uau Eu quero o troféu Irene Ravash Então vamos lá Eu vou acertar Ela teve aqui Foi ela que autorizou Pessoalmente Virar troféu Maravilhosa Nós vamos Nós vamos hoje De África O que significa África No Pajubá Minha gente Algo meio chato Cansativo Difícil de lidar B É lindo Elegante África é lindo É garboso Ou alternativa C África é festa Agito É vento Hum Esse Pajubá Tá ganado Minha gente Porque pode ser Qualquer coisa Como sempre Na verdade Natália Vai pensando Daí A gente vai parar Um pouquinho Vai tomar uma água O povo de casa Vai pensando também Manda hashtag Estação plural Pra gente aí Nas redes sociais E a gente volta já Com a resposta África Minha gente O que será? Essa eu não sei Até já Oi gente Estamos de volta Com a Estação plural Eu sou a Mel Gonçalves E agora A nossa convidada E atriz Natália Laje Vai mostrar Que ela manja Do Pajubá Vamos saber agora A palavra de hoje É África E aí Você de casa já sabe? Hashtag Estação plural Fala aí pra gente O que é África Eu mesma ainda não sei Então vamos lá Nas alternativas África é uma coisa Cansativa, chata, difícil Ou letra B Será que é alguém Elegante, lindo, garboso Ou letra C Será que é Assim Uma festa Agito Evento Reunião Balada O que será que é? Responde pra gente Natália Ai gente Teria que ir Pra saber o significado Real na lógica Mas Pra mim África é Elegante, lindo, garboso É o que é pra mim E pra você, Fifito Faz sentido Porque ela já imagina Os turbantes Já imagina Coisa toda Eu vou no estereótipo Gente Como Pajubá é uma coisa Dos anos 70, 80 Nessa época ainda tinha Essa coisa de usar Essa expressão Calor senegalês Ou tô cansado No deserto de Saara Qualquer coisa do tipo Então acho que é letra A Acho que é cansado E você Ah, então só pra alguém Faturar um rabaste Porque eu tô de olho No troféu hoje Eu vou no ser Festança Vamos cair pra África Gente, o Pajubá Todo mundo sabe Que não tem sentido Nem um É a letra A Olha, Fifito Olha, ganhou Irene Ravá Olha, ele faturou Eu ia errar essa Porque eu ia falar Que é festa Porque a África É pura festa Gente Eu vou usar assim Ah, eu uso de festa Vou cair Porque eu vou usar pra África Não é significado Posso falar Mas é exatamente aí Que tá a questão do Pajubá A maioria das palavras O Pajubá Elas podem ser usadas Em qualquer contexto Você encaixa elas Pro significado que você quer É isso que é maravilhoso Bom, meus amigos Nem sempre é possível Acertar no Pajubá Outra coisa Que nem sempre A gente sabe dizer É se uma pessoa é gay Ou não A gente se confunde Tem vez que parece Que é gay Será? É hétero As vezes parece Que é hétero E é gay É bi É bi também A gente não sabe Não tem uma maneira garantida De dizer com certeza Se o homem é gay Ou bi Ou hétero Ou se uma mulher é lésbica Ou não Não tem como saber Não é isso, não? Como é que é Que vocês fazem pra identificar? Difícil Precisa identificar? É isso que eu tava pensando aqui Eu acho que isso também É resquício do preconceito, né? Porque eu acho que assim Tem energia yin e yang Eu acredito nisso, assim Tem energia feminina E energia masculina Tem homens com energia feminina Não, homens com energia masculina Mulheres com energia feminina Mulheres com energia masculina Isso não tem a ver Com sexualidade Ah, eu quero te dar um abraço Eu quero te dar um abraço agora Porque Faz um Como é? Porque é exatamente isso Gente, você é uma das primeiras pessoas Que falou sobre isso Feminino e masculino É uma energia É, exato É uma energia É uma coisa com a qual você se identifica Justamente E aí a sexualidade pra mim É uma outra coisa Assim, você aparece de uma forma Que é a forma como você sente Assim, ou como as coisas batem em você E aí o seu desejo sexual Aí é de cada uma Gente, eu sou do partido do Clodovil O final do Clodovil Gente, minha memória hoje Tá tirando coisa Tô O final do Clodovil Sim, a frase que era a seguinte Boi preto conhece boi preto Não conhece sempre não Não conhece, não conhece Porque tem boi preto Tem boi preto que pensa que é vaca branca E ó Não tem como Não vem com essa não Essa teoria do Clodovil Tá completamente Não funciona pra mim Esse negócio é isso Eu acho que eu gosto de saber Só porque eu sou curiosa mesmo E eu gosto de histórias E principalmente Histórias que envolvam amor Você gosta de mistério, né? Eu penso em mil variáveis É, mas é porque eu acho Eu gosto também Com um variável Se a pessoa, por exemplo Tá interessada Em fazer uma ponte Nossa, minha amiga Ia dar super certo com essa gata Ai, faz isso comigo, Ellen Eu sou hétero Será? Será? Minha amiga tá super interessada Nessa gata Será? Ai, não sei Eu gosto Porque eu sou curiosa Mas eu acho que não é um problema não Se a pessoa tá interessada Na outra Mesmo ela sendo hétero Ela sendo gay Ela poderia te dar um toco Cara, mas você pode falar A gente saca, às vezes Eu acho que isso é preconceito Eu também Eu sei que isso é fruto do preconceito Eu concordo com tudo que você falou A Natália tá mais Porque tem um olhar cúmplice ali Amigo, às vezes Mas aí também é preconceito Porque você pode ter cumplicidade com o seu diferente Justamente Não, não, gente Exatamente isso Por exemplo, você acha que um cara com gestos mais delicados é um cara afeminado E você já liga aquilo a um fator tipo de homossexualidade E eu, por exemplo Eu adoro caras que têm gestos sensíveis e delicados E os caras que se relacionam comigo Ou normalmente ou são bissexuais ou são héteros Porque o gay não vai se interessar por mim Então A controvérsia Já falei que a gente vai casar e vai virar a cabeça da gente Ele tá prometendo faz muito tempo Gente, eu quero ver isso Vai sair um casal aqui Eu só quero declarar, Natália Que você comprou uma briga com a comunidade LGBT Por que, gente? Porque você, ao dizer que eu sou preconceituosa Só porque eu clico com alguém E eu vejo tipo, acho que é do meu time Você acaba com uma instituição Apegação? Não, o radar gay Ah, não, mas calma que a gente vai falar disso agora Tem uma lenda urbana sobre os gays Que é a existência do gaydar Você sabe o que é gaydar? Que seria um sensor Que os gays detectariam a presença de outro gay É uma piada que a gente usa na comunidade LGBT Pra referir a capacidade intuitiva Olha isso Como ela pode errar também, né? A capacidade intuitiva de perceber a orientação sexual do outro O cineasta Felipe Cabral fez um curta-metragem chamado Gaydar Em que ele se apodera de um aparelho eletrônico Que aponta sem engano Não tem erro Quem é gay e quem é hétero Quer ver? Vamos dar uma olhada Ai, minha gente Que mexida Licença Qual o nome da minha tartaruga? É... Cher Você tá com dinheiro? Pega na mochila, Ju Pega na mochila Ai, Rafinha Você é ridículo, cara Isso aqui vai salvar minha vida, tá, Ju? Abre logo isso, vai Vai que tem alguém aqui perto Vai que tem polícia aqui perto Vai, abre logo Vai, vê se tá funcionando Calma Tá funcionando, Ju, tá funcionando Caramba Ah, meu Deus O que que é isso? Isso aqui, ó Ô, Ju, eu só ficava me ferrando sempre Tá, isso aqui Eu vou usar todo dia Eu vou usar essa merda sempre Ah, não exagera, Rafael Não exagera Isso aqui, ó O Gaydar é 100% certeza Deu verde é viado, entendeu? Deu vermelho é hétero Então, amiga Não tem nem isso Eu não vou ficar mais nessa de saber se o cara é, se não é Se é bi Se tá experimentando Deu verde, beleza Deu vermelho O cara pode ser o que for Beijo e não me liga O vermelho é hétero O verde é gay E o bi, hein? Não, amarelo Amarelo Também do caminho Natália, você usa o Gaydar? Já usou o Gaydar alguma vez na sua vida? Não, acho que não Não precisou, né? É Se Natália é lá A gente sabe que você é fofa Que você totalmente se desprovida de preconceito Eu amei Eu tô amando Linda, querida Que acredita em masculinidade, na feminilidade E vice-versa A gente concorda com tudo Enfia a faca Mas você é atriz, querida No meio artístico Todo mundo quer saber quem pega quem E quem pega como Você não tá imune Eu gostei do quem pega como Tem uma curiosidadezinha Mas é uma coisa inofensiva Não sei quem Ficou com não sei quem Não, existe Eu gosto de saber Todo mundo Fulano é gay Fulano, ciclano é gay Ciclano é lésbica Sempre tem isso E corre na boca do povo Mas eu acho Eu sou a favor de que essas coisas sumam cada vez mais E que as pessoas se assumam cada vez mais E que as pessoas se respeitem E que as pessoas duvidem Que as pessoas duvidem de si cada vez mais Porque eu acho que o ser humano ele é fluido Também A sexualidade das pessoas é completamente fluida Ela pode fazer o que ela quiser O corpo dela tá ali Tá habilitado pra qualquer coisa Por que brecar? Os homens eles têm a mania de responder muito mais rápido que as mulheres Quando eles estão perguntados se eles são gays Acho que eles são mais assustados Tem mais medo, né? Você acha? Talvez da própria A mulher demora um pouco Você é lésbica? É, talvez Tem o que pensar Mas que não Nesse momento não estou É Mas por que você quer saber? É por quê? Né? É, tem uma coisa de ser mais reservada e tal Não sei Não sei responder essa pergunta Acho que o homem é mais sexual Quando alguém pergunta diretamente se você é gay Ou é chacota ou é sexo É sexo Mulher é afetiva Mas se o homem for hétero também Não pode ter um certo machismo Que ele se sente ameaçado Ele tem que dizer logo Mas aí também você já percebe que está na coisa da chacota Que é A partir de agora eu trato ele diferente Também recai sobre o próprio feminismo Que é o gay Tipo, de alguma forma ele é associado a alguma característica feminina E por isso ele é submetido E ele é inferior e etc, etc A gente vai quebrando isso aos poucos E a gente vai conseguir quebrar tudo A estação plural foi conversar com o professor Vitor Fernandes Com base em algumas características Que não são consideradas muito de macho Os alunos começaram a questionar se ele era gay Quer ver? Vamos deixar ele contar um pouquinho essa história? Quando a aluna me perguntou se eu era gay ou não E essa pergunta é feita frequentemente Todo ano, pelo menos alguma turma, algum aluno Sempre me pergunta, né? Essa situação E aí eu comecei a me indagar O que levou o aluno a fazer essa pergunta? Se eu sou hétero, enfim O que levou ela a pensar, suspeitar que eu fosse gay? E aí eu comecei a perguntar para os alunos O que que levava eles a suspeitar da minha homossexualidade E eu fui anotando no quadro Essas características que, segundo eles, eu tinha E que eles identificavam como uma característica de gay Eram coisas como colocar a mão na cintura Ser vaidoso Uma aluna que me deu mole e eu não peguei O fato de ter 30 anos e não ter casado ainda Quer dizer, foi mais uma característica para eles Identificar como sendo de gay E aí depois que eu coloquei essas características lá Eu fui debatendo com eles cada ponto desse Então eu fui percebendo o quão que o pensamento deles A respeito de gênero, sexualidade, é conservador É atrasado, né? Eu até coloquei lá no texto que viralizou Que parece 1940, mas é a 2016 Tem um conceito discutido na sociologia Que é o do pós-gênero Que é justamente a gente não ter essa preocupação Em botar as pessoas dentro de caixas De caixote, de definir Isso é coisa de gay, isso é coisa de hétero Mas isso é uma coisa completamente ultrapassada E eu espero viver num momento em que você tenha, por exemplo Uma boate que não precisa se denominar gay Uma boate que é boate E vão héteros, e vão os gays, e vai todo mundo Existe um movimento conservador na sociedade Algumas bancadas parlamentares Setores, outros, conservadores da sociedade Que tem feito movimento No sentido de aprovar leis estaduais e municipais Existe um projeto de lei federal também Que tentam nos impedir de tratar da temática De gênero e sexualidade nas escolas Esses movimentos nos acusam De estar doutrinando ideologicamente os alunos De estar induzindo, ensinando a homossexualidade para os alunos Como se isso fosse possível, né? Que era completamente impossível Isso é um tremendo absurdo A gente quer promover uma educação crítica Onde se debata isso de modo a promover a aceitação A gente não quer inventar nada A gente não quer induzir ninguém a homossexualidade Isso é uma besteira Até porque não tem como induzir Isso é fantástico, minha gente Quando eu visitei Portugal a primeira vez Eu fiquei muito impressionada Porque eu saia para dar um rolê E eu pensava que eu estava sempre entrando em lugares gays, né? E aí eu entendi em alguma medida Que o que se entende naquela região por masculino Ou super masculino Ou viril Não é o que a gente entende aqui Então os homens super intelectuais Sentando, cruzando as pernas Fumando cigarro E gestos delicados Trato delicado Eu amo E aqui tem aquela coisa do estivador Então é o homem suado Com a perna aberta Que coça, saca o cospe no chão A gente chama de yo humano É o cara yo humano É o homem grande e tal E existem outras Não dá para a gente olhar um cara Porque ele é grande, forte, musculoso E ele diz isso, né? E dizer, esse cara não é grande Piadas à parte, eu concordo Que hoje em dia está cada vez mais difícil Sacar quem é o quê Porque as pessoas não precisam ser algo Elas podem ser o que elas quiserem Eu acho que a gente está num tempo Que as pessoas não são mais gays ou héteros Elas estão hétero Elas estão bi Elas estão gay Porque elas podem ser o que elas quiserem A gente se muda a vida inteira Com um estalar de dedos Eu posso simplesmente grudar Na Natália Arge, por exemplo Olha isso Mas não, por enquanto estou hétero ainda, gente Vou falar Não me interesso Pela sexualidade da pessoa Se ela não estiver afim de mim Ou se a gente não estiver numa sintonia De alguma coisa que pode rolar Não me interessa Para mim, tanto faz Não pergunto A gente já falou aqui muitas vezes Que não custa nada repetir, né? Se você está aí em dúvida Sobre a sexualidade de alguém Está duvidando? Chega e pergunta Ninguém melhor do que a pessoa Para te dar a resposta, né? E esse papo de gaydar É uma brincadeira Nossa Não passa de uma lenda urbana Estação plural vai ficando por aqui Obrigada, Natália Vai ter que vir mais Eu volto, gente Eu adorei Gente, cora a mão Muito cora a mão Muito cora a mão Adorei, adorei Obrigada, viu? Obrigada a vocês E vocês de casa também já sabem Semana que vem tem mais Não perde, não Fica aqui com a gente Semana que vem tem mais Bem